O menor é piranhão, menor é piranhão, o DJ é piranhão O menor é piranhão, o DJ é piranhão, o DJ é piranhão Quer portar a minha croc, será que o pai não corre? Cheio de malote lá na preta, vários povos Tá só carocadão, tá só carocadão, tá só carocadão O dedo pra você tá molhado Quer portar a minha croc, sabe que o pai tá forte Cheio de malote lá na preta, vários povos Tá só carocadão, tá só carocadão, tá só carocadão Quer portar a minha croc, será que o pai não corre? Cheio de malote lá na preta, vários povos Tá só carocadão, tá só carocadão Tá só carocadão, tá só carocadão Quer portar a minha croc, será que o pai não corre? Tá só carocadão, tá só carocadão Tá só carocadão, tá só carocadão Tá só carocadão, tá só carocadão Tá só carocadão, tá só carocadão